Música Nessa edição do Jornal da Univates, 3.850 veículos já foram flagrados em alta velocidade na BR-386 na Operação Hermes. Na retrospectiva de 2014, campanha Basta de CCs e Centro Cultural da Univates finalista em Prêmio Nacional de Arquitetura. Já no esporte, Lajadense preparado para enfrentar o Internacional e uma das apostas da equipe é o atacante Gilmar. Essas e mais notícias, a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Boa noite. Após trabalhar na sede de Cajapió, no Maranhão, na segunda semana da Operação Genipapo do Projeto Rondon 2015, os estudantes da Univates visitam o interior do município para realizar as atividades. São oferecidas mais de 30 oficinas diferentes aos moradores do local. No domingo, dia 1º de fevereiro, o grupo retorna para a Base Militar de São Luís, onde haverá o encerramento do Projeto Rondon 2015. A Operação Hermes começou em agosto do ano passado na BR-386. A operação não tem data para terminar e ações de fiscalização devem aumentar sempre que os números de acidentes forem altos. A maioria dos acidentes registrados na BR-386 tem como causa a imprudência dos condutores. Pode-se destacar o excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos. O grande número de acidentes em certos pontos da rodovia preocupou a Polícia Rodoviária Federal. Em Lajado e região, nos pontos que houve um aumento da acidentalidade, nós iniciamos essa operação e ela já surtiu efeito. Quando ela não surtiu efeito, nós vamos verificar também outras causas que a acidentalidade apresentou. Que às vezes é de ordem estrutural, às vezes é uma questão de uma manutenção de uma rodovia, um escoamento de água que pode estar ocasionando. No nosso caso específico aqui, em tese, conseguimos apaziguar a questão da acidentalidade. E por isso, então, já diminui a intensidade um pouco, mas ela não se extingue. Hoje, inclusive, estamos com dois equipamentos operando. Após meses de operação, a PRF registra números positivos. Os números que importam para a PRF é o número de acidez diminuindo. E esse é o número principal que nós temos no intuito. Nós tivemos, em termos de imagem captada pelos equipamentos, 3.850 imagens. Essas 3.850 imagens, ela pode parecer, de certa maneira, um número elevado, mas considerando que foram cinco equipamentos, em alguns momentos, que operaram, é um número relativamente baixo. Conforme o chefe de operações da PRF, o número de acidentes na BR-386 ainda não está diminuindo. Mas outros fatores são responsáveis por isso. Temos um fluxo de veículos aumentando consideravelmente e a infraestrutura, ela permanece basicamente a mesma há muitos e muitos anos. Então, existem situações de atrito que não tem como diminuir uma acidentalidade, tão somente com a fiscalização. A fiscalização, tão somente ela não dá conta do recado, mas podemos, em números brutos, a acidentalidade se mantém, se mantém. Se considerarmos o fluxo de veículos que aumentou, ela se reduziu e reduziu bastante. Isso fica na faixa de uns 30% aproximadamente. Em função da limpeza periódica de reservatórios de água, o bairro Conventos ficará sem água na quarta e quinta-feira, dias 4 e 5 de fevereiro. O serviço terá início às 7h30 da manhã, com previsão de término para o fim da tarde. Em caso de chuva, os serviços serão transferidos. E a seguir, na retrospectiva, a Centro Cultural da Univates é finalista em prêmio nacional. Nós já voltamos. Os funcionários dos Correios que atuam na região vão manter o mutirão para a entrega de correspondências atrasadas. A decisão é diferente da que foi tomada em outras regiões do Estado, onde a categoria paralisou atividades ontem e hoje. Os empregados reivindicam melhores condições de trabalho. Estima-se que mais de 60% da categoria no Rio Grande do Sul tem aderido ao protesto. Reforçando, em Lajado e região, então, não há greve. A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Lajado definiu a data de inauguração do sistema monitorado de vigilância. Será no dia 12 de fevereiro, em frente ao 22º Batalhão de Polícia Militar. 16 câmeras de vídeo monitoramento já deverão estar em funcionamento. Os locais foram definidos pela Brigada Militar e a Polícia Civil. Outras três câmeras móveis serão utilizadas pela polícia para investigações e pela Prefeitura em eventos onde há grande concentração de público. Agora, a retrospectiva 2014. Ano passado, o Centro Cultural da Univates foi finalista em um concurso nacional de arquitetura. No mês de novembro, os finalistas do prêmio Melhor da Arquitetura vão ser escolhidos. Foram dois selecionados em cada categoria. E aí, esses dois projetos ainda vão passar por uma análise de críticos, de profissionais da área. E junto com isso tem essa votação na internet, que tem um peso um pouco menor, mas ela é critério de desempate. Se porventura houver um impacto técnico, por exemplo, a votação na internet vai desempatar. A inscrição foi feita pelo escritório Tartã Arquitetura. Os vencedores vão ser publicados na revista Arquitetura e Construção da Editora Abril. Leva, obrigatoriamente, o nome da universidade junto. Então, ela significa o resultado e, de certa forma, comprova como foi acertada a decisão da instituição em investir num projeto desse tamanho. Validar e insistir de que esse projeto deveria ser significativo para a Univates, para a Lajada e para o Vale, porque ele representa muita coisa ao mesmo tempo. Ele significa a importância que a instituição está dando para a questão da tecnologia, da inovação, da sustentabilidade, da preocupação com o espaço que ele ocupa, do significado da obra e também porque ele representa uma mudança da instituição, um salto que a gente quer dar. O Centro Cultural da Univates está na categoria Edifícios Culturais e concorre com uma galeria de artes de Minas Gerais. Quando a gente vai conversando com as pessoas, principalmente depois que a gente tirou os tapumes, como tirar o véu de cima, como uma pré-inauguração, a gente viu o resultado que a comunidade alcançou com a obra. Então, a gente começou a imaginar que realmente é uma obra diferente, pessoas que vêm do centro do país, o próprio Tiago Lacerda comentou que era o teatro mais lindo que ele já viu. Então, aí a gente imaginou, bom, eu acho que essa obra, esse projeto vai alcançar voos mais altos, mas na época do projeto a gente não imaginava. A expectativa, segundo o Robledo Miller, é que se o projeto for o vencedor, o Centro Cultural sirva como ponto turístico e incentivo para novos artistas locais. Daqui para frente a gente imagina que ele se torne uma referência, se torne um ponto turístico, se torne motivo de estudo, se torne uma mudança em toda o que já está acontecendo. Como é importante investir em arquitetura, engenharia, sustentabilidade, porque a gente aqui na Univates forno profissionais e eles saem preparados para isso. Então, é importante que eles tenham possibilidade de mercado de aplicar o que aprendem em sala de aula. A votação online vai até o dia 25 desse mês. Agora, a previsão do tempo. Amanhã, o ar seco segue atuando sobre todo o território gaúcho, garantindo um dia de sol. No domingo, o sol ainda aparece, porém acompanhado por algumas nuvens e as temperaturas sobem mais. Em função disso, entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade podem se formar e resultar em pancadas de chuva isoladas na região. Veja as temperaturas previstas para esse final de semana no Vale do Taquari. A primeira vez, o sol ainda aparece no Vale do Taquari. A primeira reunião da diretoria da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, AMVAT, vai contar com a participação da presidente do CODEVAT, Cintia Agostini. No encontro, no dia 9 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na sede da associação, ela vai apresentar aos participantes os resultados de uma pesquisa sobre os serviços de comunicação na região, que apontou as deficiências da área, principalmente na telefonia móvel. O Departamento de Trânsito e o Setor de Fiscalização da Prefeitura de Teutônia vão fazer uma vistoria prévia nos táxis para verificar se estão de acordo com as especificações da Lei Municipal. Todos os táxis do município estão convocados para essa vistoria, que será na próxima quarta-feira, dia 9, às 11 horas da manhã, no pavilhão multiuso da Prefeitura de Teutônia. Esta vistoria será pré-requisito para a solicitação do Alvará. Continuamos agora com a retrospectiva de 2014. Ano passado, foi feita a campanha Basta de CCs, com o objetivo de reduzir os cargos de confiança em repartições públicas. Uma proposta de emenda à Constituição Popular reduz o número de cargos em comissão, os CCs, no setor público. Para que ela seja aprovada, são necessárias cerca de 60 mil assinaturas. O objetivo é limitar os cargos em comissão no serviço público, no Estado, no município, nas autarquias, no Estado do Rio Grande do Sul. Porque assim sendo, nós conseguindo o encaminhamento dessa emenda condicional e aprovação, o objetivo é que o ingresso no serviço público, a regra seja por concurso. E não esse monte, esse número enorme de CCs que hoje há no serviço público sem concurso. E moralizar a administração pública, para evitar casos como esse que ocorreu há poucos dias, em Canoas, onde os vereadores exigiam parte dos salários dos CCs para suas campanhas eleitorais. O Lajado é o décimo município a receber a campanha Basta de CCs. A meta é atingir 55 cidades e coletar cerca de 65 mil assinaturas. A PEC propõe que 60% dos cargos comissionados sejam ocupados preferencialmente por servidores de carreira. Além disso, busca o combate ao nepotismo direto ou cruzado. No governo estadual, são cerca de 6 mil cargos comissionados. Em cerca de um mês de campanha, 12 mil assinaturas foram coletadas. Podem participar do abaixo-assinado eleitores com mais de 16 anos que estejam com os direitos políticos em dia. A assinatura também pode ser virtual através do site bastadeccs.org.br. Para assinar, basta o nome, o nome da mãe, a data de nascimento e se tiver o título eleitoral. E a seguir, lá já nem se preparado para a estreia no Galchão. Estudantes inscritos no processo seletivo para o curso de Medicina da Univates já podem conferir a lista de inscrições homologadas pelo link univates.br barra vestibular barra medicina. A relação corresponde aos candidatos aptos a concorrer às 25 vagas. A lista de classificados e excedentes, então, pode ser conferida no site. Ao todo, 2.355 pessoas se inscreveram para concorrer às 25 vagas. O projeto I da Univates recebe inscrições até o dia 10 do mês que vem. Podem se inscrever professores, funcionários, alunos e bolsistas da instituição no nível A1 Starter ou mediante a apresentação de prova de nivelamento anterior. Os horários e turmas disponíveis no primeiro semestre de 2015 e outros detalhes podem ser conferidos no site univates.br barra Projeto I. Domingo, às 5 horas da tarde, o Lagedém se enfrenta o Internacional na estreia do Galchão 2015 e também pela Recopa Gaúcha. Uma das peças fundamentais da equipe do Alve Azul é o atacante Gilmar. Gilmar é paulista, foi criado em Minas Gerais, mas construiu grande parte da carreira no Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo, Juventude e Pelotas foram os clubes em que o atacante jogou antes de defender as cores do Lagedém. O jogador chegou no Alve Azul em junho do ano passado. Gilmar, então, uma avaliação de como foi a temporada anterior já no Lagedém. Uma avaliação positiva, uma campanha vitoriosa e agora iniciando 2015 com o mesmo foco, em busca das mesmas conquistas, porque a gente tem que estar sempre acostumado a vencer e a gente vai em busca disso. Como está essa preparação agora, principalmente para o jogo diante do Inter? A gente sabe que é um jogo decisivo, já vale o título, além da estreia do Galchão e encarando com a maior seriedade possível. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas sabe que pode sair com a vitória. O atacante de 26 anos não esconde a satisfação de fazer parte da história do Lagedém. É um orgulho, uma honra, quando eu vi essa camisa, eu procuro fazer o melhor possível e vou estar procurando sempre honrar, porque a gente sabe da grandeza do Lagedém e vai estar sempre em busca do melhor. E se depender dele, os gols já estão garantidos. Com certeza, sempre fazendo os gols aí para dar alegria para a nação Alve Azul. Voltamos na segunda-feira à noite, a partir das seis e meia. Lembrando que amanhã tem edição especial do Jornal do Univates com as principais matérias da semana. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho